Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde e boa noite pra todos vocês que seguem e acompanham o nosso canal Meu muito obrigado de coração, vocês são nota 10 Ó, vim mostrar pra vocês como é madeira, como engana né Vendo isso aqui, acabei de sarrafiar, filetar Ó, em cima da máquina aqui tem R$ 1.600,00 de enguia Essa é a realidade R$ 1.600,00 Comprei quinta-feira em São Paulo Comprei uma prancha, né, comprei uma pranchinha comprida e cortei ela nos pedaços, tudo bonitinho pra aparelhar, né O meu desempenho é pequenininho, então não dá pra aparelhar peça a mais de 1,30, 1,20, já fica ruim aparelhar Cortei tudo em R$ 70,00 e algumas peças que sobrou menor Mas aqui tem R$ 1.600,00 de enguia, por incrível que pareça Eu paguei R$ 15.000,00 e pouco no metro cúbico dessa enguia E quando a gente chegou lá era bem escura, né, tava na casca ainda, tava feia, né Não tava aparelhada, eles não vendem em buia aparelhada Aí a gente viu um pedaço bem escuro e falou, vamos comprar Aí compramos, pagamos mais caro, né, o metro cúbico da negra é mais caro Achando que era escura Aí a gente compra em buia, ó, ó dentro Ó Claro que é excelente, é muito bonito Ó, mas olha esse aqui, ó, é da mesma, é tudo da mesma peça, tá Era uma prancha de 3,40m Ó, é tudo da mesma peça, olha que madeira louca Olha, olha isso aqui E tipo, vocês não tão vendo direito porque pessoalmente é diferente Mas é bem alaranjada, cara É muito alaranjado mesmo, olha isso Parece um jacarandá, né, velho Aí tipo assim, aí na mesma peça Ó, é tudo da mesma peça, ó Ó, olha isso Aí tem uns pedaços que você pega escura Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Tem uns pedaços que você vai pegar escuro, né Ó, deixa eu ver se eu acho aqui Ó, ó, tá vendo As partes que você vai pegar a parte escura Ó, ó Mas nossa, é muito, muito diferente Ó, olha isso aqui, ó Eu nem sarrafiei esse pedaço aqui, eu deixei ele Ó, eu deixei ele Vocês vão conseguir ver o alaranjado dele Olha que madeira, cara Olha, não sarrafiei ele porque eu quero fazer um negócio diferente Quero fazer um voador com esse pedaço que sobrou aqui Porque ele tem um nó aqui, tá vendo Esse nó aqui, se eu sarrafiar ele na altura que tá Vai ficar ruim Aí eu vou cortar ele um pouquinho menor e sarrafiar Mas ó, ó Ela tava assim, ó Lá em São Paulo Aí eu comprei, ela tava assim, ó Sem aparelhado, sem nada Aí tipo, você não vê aqui Porque aqui também tá escuro lá Né Aí tipo assim, aí você vê que pensa que é escuro Quando você abre dentro Tá aí, ó Olha que madeira, cara Mas tá aí Agora eu vou cortar umas galinhas com isso aqui Né Mandar pros clientes As galinhas pré-montadas Aí o pessoal aqui vai receber as galinhas pré-montadas Nessa engui aqui Pra mim é espetacular Né O pó tá ratorando aí, ó E é isso aí Vou mostrar pra vocês um pouquinho da madeira diferenciada Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Bora trabalhar Uma ótima segunda-feira a todos E bora que bora